O Natal já passou, o rei veio também Eu quero só você e mais ninguém Você vai sentar pra mim, no talentinho Meia noite eu vou sumir, que eu vou morrer pra clubequim Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Em pleno bebeão eu catucando ela gemendo Geral se abraçando eu tapuzando ela gemendo Em pleno bebeão eu catucando ela gemendo Geral se abraçando eu tapuzando ela gemendo Mais um sou com a qualidade, tem vinho gravações, tem vinho gravações, o rei dos caridóis. O Natal já passou, o ré ganhou também, eu quero só você, tem mais ninguém, você vai sentar pra mim, no talentinho. Meia noite eu vou sumir que eu vou morrer lá pro bequinho. Meia noite eu sumir, o couro tá com medo, geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo. Em pleno bebeião eu catucando, ela gemendo, em pleno bebeião eu catucando, ela gemendo, em pleno bebeião eu catucando, ela gemendo. Em pleno bebeião eu catucando, ela gemendo, em pleno bebeião eu catucando, ela gemendo. E aí, gente, eu me usa, sete doze, bebê dois, três, abria no pressão pra tragar o baredão. Mais uma nossa ladrão, mete o dedo no fiado, ai! Ela até que é bonitinha, mas ainda é diminuída, pode ver o magrinho, ela quer ficar sem dó. Ela chamou no WhatsApp, querendo se envolver, não vinha, sapequinho, não vou ficar com você. Mais um sol com a qualidade, Deivinho Gravaçói. Deivinho Gravaçói, o rei dos paredóis. Neto dedo no quiabo. Ela até que é bonitinha, mas ainda é diminuída, não pode ver o magrinho, ela quer ficar sem dó. Ela chamou no WhatsApp, querendo se envolver, não vinha, sapequinho, não vou ficar com você. Rezo crescendo, para a fertura é poluída. Não paro de canção no tamanho da tua. Rezo crescendo, para a fertura é poluída. Não paro de canção no tamanho da tua. Não paro de atenção no tamanho da tua Estou crescendo, agora eu fico revoluída Não paro de atenção no tamanho da tua Não paro de atenção no tamanho da tua Não paro de atenção no tamanho da tua Mete o dedo no diabo De fim, é nosso É Tizeiro Eita meu patrão Essa é nossa menina Olha o forró pra avaliar Olha o suíno, olha a batida Moraline da mídia Divulgando forró pra avaliar Eu vou pegar o meu cosinha Ano 97, chamar os meus parceiros e convidar Piriguete, liguei com a mulher Acabei de me separar Vi ela me ligando e me pedindo pra voltar Eu vou pegar o meu cosinha Ano 97, chamar os meus parceiros e convidar Piriguete, liguei com a mulher Acabei de me separar Vi ela só ligando e me pedindo pra voltar Se você quer me encontrar Eu vou te ensinar Eu ligo o GPS e tenta me encontrar Se você quer me encontrar Eu vou te ensinar Eu ligo o GPS e tenta me achar Eu ligo o GPS e tenta me Descobrir eu tô bebendo Tô curtindo e hoje eu não saio daqui Eu ligo o GPS e tenta me encontrar Quando eu sair de casa, assim papai Eu ligo o GPS, tenta descobrir Eu tô bebendo, tô curtindo e hoje eu não saio daqui Eu ligo o GPS, tenta me encontrar Quando eu sair de casa, desliguei meu celular É pra só papai Avisa que o porra trabalha lá na área Se derrubar o pênalti Bora dar lá nos teca Eu vou pegar o meu cosinha Ano 97, amar os meus parceiros e convidar a piriguete Liguei com a mulher e acabei de me separar Vi ela só ligando e me pedindo pra voltar Eu vou pegar o meu cosinha Ano 97, amar os meus parceiros e convidar a piriguete Liguei com a mulher e acabei de me separar Vi ela só ligando e me pedindo pra voltar Se você quer me encontrar Eu vou te ensinar Eu ligo o GPS, tenta me achar Se você quer me encontrar Eu vou te ensinar Eu ligo o GPS, tenta rastrear Eu ligo o GPS Eu ainda descobri, eu tô bebendo, tô curtindo e hoje eu não saio daqui Eu ligo o GPS, tenta me achar Quando eu sair de casa, desliguei meu celular Eu ligo o GPS, tenta descobrir Eu tô bebendo, tô curtindo e hoje eu não saio daqui Eu ligo o GPS, tenta me achar Quando eu sair de casa, desliguei meu celular Pau, meu filho Vai morrer de achar Você é lugar do maravilhão Acharou, menino E você corrompe a roda Pau, pau, meu filho E é uma banda Estourou Mais uma pressão mundial Aqui adendo pressão, papai A pressão dos paredões chegou Hoje é sexta cheira Eu vou ligar, é o meu paredão Veio as novinhas tudo rebolando Traz um copo de uíste Traz um balde de gelo Porque a revista apenas começa Lancei logo, perdi do celular no modo avião Aqui o clandestino tá rolando Só não posta a história Só não liga o flash Porque os homens vai acabar com os achando, hein? Eu vou ligar, eu vou ligar, é o meu paredão É pressão mundial Adendo pressão, a pressão dos paredões chegou Hoje é sexta cheira Eu vou ligar, é o meu paredão Veio as novinhas tudo rebolando Traz um copo de uíste Traz um balde de gelo Porque a revista apenas começa Lancei logo, perdi do celular no modo avião Aqui o clandestino tá rolando Só não posta a história Só não ligar o flash Porque os homens vai acabar nos achando, hein? Fala meu padrão Josipal, vamos juntos, menininho! Meu padrão Mourinho Produções Lá do Rio de Janeiro é nóis Ligar pela força, meu padrão É a pressão dos paredões Foi me chamar de lagartixa e jogar na parede Olha, me chama de tapete, me joga no chão Olha, tem que fazer gostoso pra matar minha sede Aí eu me enlouqueço Sucesso, meu padrão Thiago Michirica Compositor Moura, menino Essa vai tocar nos paredões do meu Brasil, hein? Eu me amarro numa garota safada E se for bem bonitinha eu não abro não Eu boto ela no meu carro e levo pro motel E pra fazer amor gostoso e morrer de paixão Eu me amarro numa garota safada E se for bem bonitinha eu não abro não Eu boto ela no meu carro e levo pro motel Pra fazer amor gostoso e morrer de paixão A putaria começa e eu não quero parar Eu pego ela de jeito e boto pra gerar Eu tô do suado e ela molhadinha E com a cara de tarada é toda safadinha E com a mão na cabeça me fazendo enlouquecer E com a cara de tarada E começa a dizer Foi me chamar de lagartixa e joga na parede Olha me chama de tapete e me joga no chão Tem que fazer gostoso pra matar minha sede Aí eu enlouqueço e morro de tesão Foi me chamar de lagartixa e joga na parede Olha me chama de tapete e me joga no chão Tem que fazer gostoso pra matar minha sede Aí eu enlouqueço e morro de tesão Eu me amarro numa garota safada E se for bem bonitinha eu não abro não Eu boto ela no meu carro e lendo pro motel Pra fazer amor gostoso e morrer de paixão Eu me amarro numa garota safada E se for bem bonitinha eu não abro não Eu boto ela no meu carro e lendo pro motel Pra fazer amor gostoso e morrer de paixão A putaria começa e eu não quero parar Eu pego ela de jeito e boto pra gerar Eu tô do suado e ela molhadinha E com a cara de tarada é toda safadinha E com a mão na cabeça me fazendo enlouquecer E com a cara de tarada Começa a dizer Foi me chamar de lagartixa e joga na parede Olha me chama de tapete e me joga no chão Tem que fazer gostoso pra matar minha sede Aí eu enlouqueço e morro de tesão E me chamar de lagartixa e joga na parede